Então, isso aqui é um filhote de budoga inglês, primeiro a 22 dias hoje, tô mostrando a ração pra ele, tá gente? Só peguei a ração filhote, peguei um fígado de frango, cozinhei e machuquei, não tem nada abatido com água, que nem o pessoal faz não. Fígado de frango com ração sequinha. Primeira vez, uns 22 dias. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Olha isso. Primeira vez, tá? Tá vendo a ração na vida, 22 dias. Precisa fazer papinha não, diluir a ração com água não, deixar a ração mais fraca, isso é ilusão, gente. Pega uma carnezinha e bota na ração sequinha, olha aqui como faço, olha os cachorros como comem. Olha só. Ó, primeira vez que tá vendo a ração, ó. Aí comendo direitinho, ó. Aí aos poucos você vai tirando o fígado de frango, tá? Aos poucos, vai tirando, vai diminuindo a quantidade de carne. Ao chegar a um ponto, daqui a três dias, três dias só comendo com fígado. Três dias, você deixa só a ração sequinha. Beleza? Olha a guludice, tá? Eu quis filmar porque eu fiz o teste com um. Comendo a guludice, olha aqui. Primeira vez que tá vendo a ração, esse cachorro. Olha só. Beleza. 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 Obrigado.